Amazfit T-Rex No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre este relógio aqui inteligente da Xiaomi Que eu comprei, que é esse que aparece aí no seu vídeo Muito interessante e incentiva muito a fazer atividades físicas Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Vou dar a minha opinião aqui e sem rabo preso né Podemos ver que hoje ele está custando aí Promoção aí da Black Friday Segundo eles estão falando aqui na Amazon Esquenta Black Friday Está R$ 649 Eu paguei algo em torno deste valor também Então não mudou nada Eu devo estar há uns dois meses com esse relógio aqui E já posso dizer se eu gostei ou não gostei O design dele é muito bonito Ele imita aí uma cópia Na verdade é uma cópia mesmo do G-Shock da Cassio Pode ver que é muito similar E você tem aqui os quatro botões Você consegue usar seja para tocar na tela Como por exemplo vou mostrar aqui para vocês Estou tocando aqui Estou tocando E ele vai dando as opções Não sei se aparece no vídeo Mas também tem a opção de você simplesmente apertar os botões E você ir selecionando através dos botões aqui do lado Então é muito interessante mesmo Muito bacana né Por que isso aqui é útil? Às vezes eu estou na piscina por exemplo Não dá para ficar tocando Porque está molhado o relógio Apesar de ele ser brava d'água Está molhado Então eu vou mudando as opções ali pelo botão Então em situações de água De lama E daí por diante né Você consegue utilizar esses botões do lado O design é esse que aparece Bem robusto Mas ele também ao mesmo tempo é bastante leve Então ele aguenta bastante coisa mesmo É um relógio bastante parrudo Bom pessoal Qual que é a função dele aí né Podemos dizer que ele tem bluetooth Ele também serve para você fazer exercícios físicos né Eu uso muito ele para vir correr, caminhar Na natação eu uso ele Também eu uso para fazer pedal E tem várias outras funções aí né Que a gente consegue utilizar com este relógio aqui É muito bacana mesmo Podemos ver inclusive aqui nesta reportagem aqui do 4G News Que fala O Amazfit T-Rex é o mais recente relógio inteligente da Xiaomi Já disponível em Portugal nas lojas do Mi Store Essa reportagem que é do ano de 2020 né Então já não é tão nova assim Mas vamos ao ponto que interessa Fala que tem uma autonomia de bateria de até 20 dias Barra 66 dias Eu não acho que dura tudo isso Comigo ele dura mais ou menos uns 10 dias no máximo né Até porque eu faço muita atividade física Enquanto eu estou fazendo atividade física Tipo pedal, a caminhada ou nadando Ele fica ligado a tela né Não fica desligado igual está agora Fica ligado né Estou me monitorando Então por ficar mais tempo ligado Ele acaba gastando mais bateria Mas também é coisa rápida Você recarrega ali E é muito bom né O meu ainda está com quantos por cento de bateria aqui Deixa eu ver Eu recarreguei deve ser uns 4, 5 dias E ele ainda tem bastante bateria ainda Tem mais da metade né Fala que a prova d'água até 50 metros Ou 5 ATM Conforto de utilização Realmente é confortável Apesar dele ser assim Meio robusto Ele é super leve Sabe É muito confortável realmente né Integração entre treinos e desportos Pontos fracos Fala interface não disponível em português Realmente O meu é em inglês Mas é Esse aqui realmente é ponto fraco Para quem não entende inglês Realmente fica bem ruim mesmo Eu usava a pulseira Mi Band E dava deixar em português Esse aqui não dá É tudo em inglês Ecrã Não está sempre ligado Mas dá para deixar ligado sim O ecrã O ecrã é a tela Não dá para você deixar o always on display Se você quiser Então assim Dá para deixar ele Sempre ligado sim O design extremamente desportista Fala aqui Realmente é um design bem desportista Grande leve O G-Shock da Xiaomi Como eu falei né Então realmente é uma imitação de choque O Amazfit T-Rex é leve Muito confortável Realmente é E o mais legal mesmo pessoal Ela tem a certificação militar né O do Amazfit T-Rex Essa certificação militar Ela entenda como robustez comprovada Do smartwatch da Xiaomi Temperaturas e condições extremas De menos 40 graus Até 70 graus Resistindo ao frio Calor Umidade Sal e água Até uma pressão de 5 atm Ou profundidade de 50 metros Ou seja Ele aguenta né Aguenta frio Aguenta calor Aguenta piscina Aguenta nadar no mar Aguenta tudo né Então isso aqui É muito bacana mesmo E também fala que É Tem por exemplo Resistência a batir né Realmente ele é bem robusto Pode bater assim ó Ele não Não vai quebrar por qualquer coisinha né E também dá para você Sincronizar ele pessoal É No aplicativo né O aplicativo é É o Zip Você baixa o aplicativo Esse que aparece Aí no seu vídeo né E aqui você consegue Sincronizar todas as atividades né Tem aí Muitas opções aí Você consegue ver os seus batimentos cardíacos Você consegue ver as suas distâncias Que você percorreu Os mapas Quantos passos você deu né Contador de passo Quantas atividades Quantas calorias mais ou menos Você queimou E você consegue sincronizar com o Strava Que é um aplicativo muito utilizado Por esporte né Por esportistas E aí você consegue Usar esse aqui Já sincronizando com o Strava Muito bacana né Você pode até sair sem o celular mesmo né Coloca atividade aqui Faz sua corrida Sua caminhada Enfim Seu exercício Que você tiver que fazer Seu pedal Depois você volta em casa Você sincroniza aqui E já vai para o Strava também É muito bacana Você tem todas as informações Ali Isso eu gostei muito né Fala que a autonomia Pode chegar aos 66 dias Aí eu duvido Só se você não usar nada cara Esse aqui não chega Não chega aos 66 dias De dia nenhum sabe Não chega Só se você deixar ele Totalmente desligado assim né Mas você não vai fazer Toda hora você vai ligar aqui Eu estou usando ele Usando mesmo sabe Para exercício toda hora Então esse aqui Não chega nunca aos 66 dias Aí tem as notificações Aqui dá para você ver também Enfim né É um relógio muito bonito Muito estiloso E vale a pena ter A meu ver sabe A meu ver vale a pena Eu tinha a Mi Band A Mi Band Ela é mais leve Ela dura mais a bateria E faz praticamente As mesmas coisas Que o T-Rex faz né Só que ela é um pouquinho assim O design daquilo lá Me agrada menos né Mas assim Esse design me agrada mais Mas tirando isso O custo benefício Eu recomendaria a Mi Band Ao invés do T-Rex O T-Rex é uma coisa assim É É mais sofisticado É bacana mesmo né Mas né pessoal Também É O custo é maior Obviamente né Então está aí pessoal Temos aqui a opção Na Casas Bahia 675 reais né Muito bacana mesmo Eu recomendo o uso Você consegue trocar Essa tela aqui Dá para você deixar Outros fundos aí E vale a pena A meu ver Recomendo comprar Se você tiver 649 reais sobrando E quiser fazer Atividades físicas sim Agora se você não faz Atividade física nenhuma Sabe Eu acho que não vale a pena não Para mim é um baita incentivo né Eu uso todo dia E está super Se valendo a pena Agora Eu recomendo assim O cara é começar Se tem pouco dinheiro né Ir para a Mi Band A Mi Band Me parece ser mais Custo benefício né Vamos ver aqui uma Mi Band Que é a que eu tinha A Mi Band 5 A Mi Band 5 Você viu Por 164 reais Faz praticamente as mesmas coisas né Ela é um pouco mais discreta Mas faz praticamente as mesmas coisas Monitor cardíaco Contador de passo Monitor de atividade Aplicativo né Com 164 reais Consegue fazer praticamente A mesma coisa do T-Rex E ainda a bateria dura mais né O design é um pouco mais simplinho E tal né Mas para alguns pode até ser melhor né Porque ele é mais leve e tal E isso aqui Às vezes pode até ser melhor para alguns Né Então vai da pessoa sabe Eu fiquei Eu até dei a Mi Band Para minha cunhada né Porque eu não ia usar dois Ao mesmo tempo sabe E eu preferi ficar com o T-Rex Gostei bastante Está sendo muito útil Então é isso pessoal Muito obrigado Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Façam atividades físicas Atividades físicas É muito importante né Para você melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória A minha está muito boa É Ando fazendo aí 20km de pedal Nas terças, quinta e sábado Natação Eu nado 45 minutos na segunda, quarta e sexta Dá em torno de 700 metros 650 metros Sabe É De natação E a corrida Marra caminhada né Eu faço aí meus 5km É quando não estou fazendo Nenhum desses esportes Então Você tem um medidor aqui no No T-Rex Né No aplicativo Zip Que se chama Pai Ele é um medidor É Para ver Tipo assim Como está a sua saúde né Vamos ver se parece no seu vídeo aí Pai E esse aqui cara É Ele está falando que minha saúde está muito boa É como se eu tivesse uma Uma saúde assim De Ele fala aqui né Idade de 19 anos Idade de esportista De 19 anos Porque eu estou bem empenhado mesmo Isso eu estou com 35 hein Ele fala que eu tenho uma idade de 19 anos Então Vale a pena Incentiva aí Para o seu coração Para o seu corpo Melhora Melhora tudo né É um negócio que me incentiva muito Fazer exercício Recomendo a todos Valeu pessoal Assim né Outra coisa Eu poderia fazer tudo Pelo Strava né Pelo celular né Poderia fazer tudo pelo celular Sem relógio nenhum Poderia Tudo de graça Já tem no celular Mas algumas coisas assim Eu acho melhor Ter o smartwatch Porque por exemplo Se eu estou pedalando né Pedalando Eu tinha que tirar o celular do bolso Desbloquear Para ver as distâncias e tal Sabe Isso aqui você está pedalando né Aí você Está tirando o olho da pista né Da rua né Para desbloquear o celular Aqui não Aqui está as distâncias Tudo aqui né Monitor card Tudo aqui Eu só faço assim ó Com o pulso Já vejo ali Quantos que eu andei Quantos que eu tenho que andar As métricas né Tudo aqui ó Sem tirar praticamente O olho da rua né Só uma olhadinha para o lado Então é mais seguro também né Nesse sentido Para quem pedala Vale a pena É isso Muito obrigado Comenta se você tem smartwatch Relógio inteligente Se você gosta de usar Ou se você não gosta Se você acha uma bobagem Deixe sua opinião aí Muito obrigado E valeu pessoal Obrigado